Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um gameplay de Black Ops 2, aqui quem fala é lupa E dessa vez eu trazendo pra vocês uma partida de demolição, ou conhecidamente como Demolition No mapa Hijack, e cara, foi uma partida muito boa, muito interessante, 66 barra 13, já deu pra perceber pelo título do vídeo E foi uma partida onde eu não rushei os inimigos, não fui pra cima, não fiquei tão violentamente agressivo Violentamente agressivo, foi bom, gostei Mesmo porque antes de começar a partida, a galera do meu time combinou ali Ah, um vai, eu vou pra bomba, o outro fica ali segurando E foi mais ou menos o que a gente fez pra tentar ganhar a partida A gente perdeu o primeiro round, mas os dois últimos a gente conseguiu ganhar Foi um jogo bem interessante, apesar de ter sido o primeiro round um pouquinho mais sonolento, entre aspas Não corri tanto pra cima dos caras, mas a partir do segundo e do terceiro round as coisas me ficam bem mais interessantes Bom gente, eu tô usando uma FAO, a DSW, é uma arma muito forte, uma arma muito poderosa de verdade Ela com pouquíssimos tiros, um, dois, no máximo três, já derruba teu inimigo E a galera já tá começando a falar da arma, que é uma arma muito apelona É uma arma muito forte demais pro jogo e os caras só usam essa arma Aliás, eu não tô vendo muita gente usar a FAO Nas partidas que eu joguei só eu estava usando a FAO E é uma arma realmente muito forte, muito forte Eu acho que ela fica muito mais forte ainda se tiver usando aquela, como que fala? O selecionador de disparo Aí ela vai ficar muito, muito forte mesmo Eu não gostei muito do selecionador, porque acabou perdendo muita característica da arma Que não é do Black Ops 1, ela não tem essa opção E no Black Ops 1 ela já é magnífica E aqui ela melhorou muito, mas muito mesmo Acho que o Ranger dela melhorou bastante O dano que ela causa no inimigo é muito maior Ela não tem recog praticamente nenhum E a única coisa que eu achei que ficou ruim nela Ah, passou um caminhão, galera, eu não vou cortar Porque já foi a terceira vez que eu tô tentando gravar E o caminhão tá me trollando A única coisa que eu achei que ficou ruim nela O Iron Size dela acho que não ficou legal Você perde muito a visão do inimigo quando você não tá usando uma mira E isso me atrapalhou bastante quando eu comecei a usar a FAO E assim que eu consegui liberar o Red Dot, já selecionei E a partir daí eu comecei a ter bons kills Aumentar a quantidade de kills e aumentar E diminuir a quantidade de bala disparada nos caras Apesar de que minha mira ainda continua lá Não lá essas coisas, né, mas Porque assim, eu acho... A mira, ela ajuda muito, 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 muito Mas eu fico ainda meio lerdo pra mirar Porque eu quero mirar no meio da testa do fulano E acertar um tiro magnífico, entendeu? Então às vezes eu acabo perdendo muito tempo mirando e atirando E eu acabo morrendo Mas a arma, assim, tá realmente muito foda Não é uma arpelona, ela não é overpower Ela é sim uma arma boa E eu acho que pra uma arma... Pra você se jogar bem Não depende da arma, cara Não é só a arma que faz o teu jogo É o teu jeito de jogar É a tua habilidade E isso daí sim vai com uma arma Mas uma arma boa vai ser um bom jogo Então a galera que fica reclamando Ah, é muito overpower, muito overpower É, sei lá, é porque não tá jogando bem Ou o cara tá matando muitas vezes ele com a mesma arma E a galera acaba reclamando Eu acredito que Infelizmente, dependendo da quantidade de reclamação Que a Treyarch for receber dessas armas Ela vai acabar dando uma nerfada Aquela shotgun A R880 A galera já taxou ela de arma pelona Ah, pô, um tiro no pé mata o cara Porra, mas é diferente, velho A arma é boa Pra fazer o que? Você vai reclamar muito da arma Que a arma é boa Os caras vão nerfar Mas vai ficar uma merda E ninguém mais vai usar É fato A galera não aguenta jogar com um cara Que joga com uma arma boa Acaba, sei lá Taxando muito Eu acho que isso daí é um desperdício, cara Eu acho realmente um desperdício O jogo tá fenomenal As armas tão fenomenais Os barulhos dos tiros tão fenomenais E a galera tá reclamando muito Então, sei lá Tentem dar um pouco mais de tempo pro jogo Pra vocês tirarem alguma Conclusão precipitada do jogo aí Pra vocês não se arrependerem depois de falar uma besteira Gente, vocês estão percebendo mesmo Que a partida tá bem aquém daquelas que eu costumo trazer Mas, como eu já disse Esse Demolition não dá pra você ser agressivo Com uma Fal na mão também não dá pra você ser tão agressivo Tanto que eu fiz Selecionei a PDW como arma secundária Pra poder ter um pouquinho mais de ataque nos inimigos Na hora que o cinto aperta Na hora que os caras vêm pra cima de mim Que eu vejo que com a Fal não vai resolver Eu vou ter que usar uma arma um pouquinho mais forte Eu acabo pegando uma PDW Não a mais forte, mas uma arma que não tenha esses tiros um a um Como tem a Fal E a PDW, na minha opinião É uma das melhores submachine guns que tem no jogo Tirando ela e a MP7 que são as melhores que tem Já joguei com todas Eu acho que algumas submachine guns ainda estão um pouquinho Abaixo do nível dessas armas aí Se bem que é um jogo No Black Ops 2 eles tentaram Balancear as armas Deixar mais ou menos tudo no mesmo nível Mas, claro, vai ter armas que vão ser um pouquinho melhor que as outras O tiro, o iron size, o recoil, o dano que ela causa Isso tudo tem uma diferença E é isso que faz uma arma ser um pouco melhor ou pior que a outra E a Fal tá realmente, significativamente, muito forte, muito boa Eu tô me divertindo demais jogar com ela Não tô usando muito porque Acabo não tendo um score tão alto nessa partida Foi uma partida bem, assim, ímpar, né? De kills Mas, enfim Bom, vocês estão percebendo aí, galera Que toda vez que eu saio desse cantinho Onde tá minha bomba A galera consegue armar Aí meu time inteiro tem que vir desesperado Pra desarmar a bomba E... E é isso que me deixou um pouco chateado Nessa hora do jogo Porque toda vez que eu precisava sair desse canto Onde eu tava defendendo a bomba A Eu não tô camperando aí, galera Eu tô defendendo a minha bomba Que é a pedida do jogo Toda vez que eu saia desse canto Vinha algum inimigo E armava a bomba E a galera tinha que sair no desespero Pra difusar E... Putz, sei lá Não foi bem o combinado Que a gente fez antes da partida Mas acabou No final dando tudo certo E a gente acabou ganhando Os dois últimos rounds E levando o jogo Bom, galera Outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui Eu sei que tá vindo muito gameplay de Black Ops 2 Ó, tá vendo que essa hora eu já corri pra cima desse cara Pra poder defender minha bomba Que senão a galera também ia tá abusando aí de pegar tudo Eu sei que tá vindo muito gameplay de Black Ops 2 Mesmo porque é o jogo da vez E além de ser o jogo da vez É o jogo que eu mais tô gostando de jogar Eu tô muito viciado mesmo jogando Black Ops 2 Eu tentei esses dias até colocar um Warzy pra brincar Um BF3 Joguei o MW3 pra vocês terem uma ideia Eu cheguei a jogar o MW3 Mas não tem como, cara Não dá MW3 literalmente tá Sei lá Foi excomungado do Code Não dá mais pra jogar Joguei Black Ops 1 E Black Ops 1 tá bem diferente agora, cara Depois do lançamento do 2 Tá bem diferente Diferente por quê? Porque a galera que tá jogando Tá, acho que sei lá A galera que jogava bem saiu Pra vir pro 2 E só ficaram a galerinha que gosta de camperar Com gostes, silenciador E essas coisas mais Então eu cheguei a jogar umas 3 partidas Mas nada de interessante E acabei saindo E não me dá mais vontade De partir pra outro jogo Mas assim Eu vou tá trazendo sim Outros jogos pra vocês Tá, semana que vem Eu já dou uma mesclada maior Mas nos gameplays do canal Vou trazer o God of War 3 Vou continuar com a série do God of War A série não Play True, né Vou trazer jogos de BF3 O legal do BF3 é que são jogos Que eu não costumo fazer jogos de BF3 comentado em cima Eu gosto de fazer ao vivo Porque é a graça do jogo Não tem muito o que comentar Dicas de BF3 assim Eu não costumo jogar muitas modalidades diferentes Eu gosto de mata-mata e acabou E eu acho que a graça do BF3 é isso É você ter um mata-mata intensivo ali Mas sim, semana que vem vai tá Eu vou tá dando uma mesclada aí Eu vou tá trazendo mais jogos pra vocês Tô até tentando buscar alguma coisa diferente Mas eu não consigo ter uma ideia assim De um jogo diferente Algo que possa trazer agrado a vocês Os jogos que eu gosto Muita gente não gosta Então eu prefiro não trazer Não pra ter visualização Não pra ter essas coisas Mas é que não adianta eu querer trazer uma coisa Que vocês não gostem Isso não vai resolver nada Eu preciso trazer jogos que eu gosto E que vocês gostem Se só um dos dois lados gostar de alguma coisa Acho que não vai ser tão interessante assim Mas enfim Foi uma partida interessante Nessa hora eu consigo defusar a bomba Que eu vi que a galera Deu uma vacilada aí Isso é o ruim de um Demolition Você querer partir pra cima dos caras Porque você acaba deixando a tua bomba Sem proteção E você morre Até você voltar A galera já tem um ou dois ali Plantando a bomba E você acaba perdendo o jogo Por esse motivo Como eu disse Eu não campeero Eu não tava camperando Eu tava assim só Resguardando a parte da minha bomba E eu tentei toda vez Que alguém chegava pra plantar a bomba Eu tentei matar Foi essa a ideia E consegui defusar Nas vezes que eu precisei defusar O que mais que a gente quer Que a gente pode conversar Galera O vídeo é um pouquinho longo Eu acho que eu já conversei um pouquinho De tudo que eu queria falar com vocês Perdi aí Aí a gente empata na verdade O segundo round E agora a gente vai pra prorrogação Que eu acho um barato Cara E olha a final que eu minha O vante caçador matou Cara É incrível o vante caçador É difícil você escapar De um vante caçador Eu consigo escapar uma vez A não ser que você esteja usando O fleck jack Que aí ele não te afeta Ele vai te afetar Mas não te mata Mas se você não tiver Com o fleck jack selecionado É dar um desespero Vocês viram Já tão vendo aí Que eu tô 53 barra 9 Vou fazer mais 13 kills E vou morrer mais 9, 10, 11, 12, 13 4 vezes Calcular cara Chega uma certa idade Que a gente não pensa mais A cabeça não funciona E eu vou ficar puto Porque eu vou pra cima dessa bomba Pra poder plantar a bomba E vem um carrinho miserável Cara Mas vem na minha cara Bicho E eu acabei perdendo a chance De defusar a bomba Agora não Agora eu morro pra esse cara Dei uma nubizada fenomenal E aí se nessa hora Se eu estivesse usando O selecionador de munição De tiros Com certeza teria derrubado o cara Mas não ficou galera Não sei Não ficou a mesma coisa Que seria ela Com esses tiros dela Um por vez Eu acho que desse jeito Ficou muito melhor Olha aí Olha a hora O carrinho vem na minha cara O cara conseguiu um double kill lindo Ali de carrinho Eu acho que desse jeito Que a arma tá assim Ela tá muito mais Na característica dela E você colocar o selecionador De tiros Acho que não Sei lá Não combinou muito Com a partida Não combinou muito Com a arma Na verdade A partida foi até interessante Quando aparece Engraçado que assim Quando aparece O hijack Muita gente reclama do mapa Puta Hijack não Hijack não Mas era que nem no Ketal Um tempo atrás No Black Ops Que a galera reclamava Do no Ketal Quando aparecia no Ketal Todo mundo votava De 12 a 11 Votavam na no Ketal E hijack tá sendo a mesma coisa A galera Eu escuto muita gente reclamar Olha essa hora E essa hora achei interessante Que agora Eu vejo que vai entrar Um ali Tem dois entrando Começa a atirar De repente me aparece o terceiro Faço um triple kill bacana Bonitinho Eu gostei bastante desse triple kill Mas lógico Que tem um infeliz Que apela Com a porra Das launchers E me matou na launcher Até brinquei Falei só assim Pra me parar né Otário E o cara ficou meio bravo Olha isso cara 4 kills Com Com scorestreak ali Ficou violento Foi muito bom Muito bom Bom galera O vídeo já tá chegando No seu final Espero que vocês tenham gostado Muito do gameplay Apesar de Não ter sido um gameplay Tão Ruchador Como o de costume Foi um gameplay bem bacana Bem interessante E Sei lá Espero que vocês tenham gostado De coração Muito obrigado a todos Próximos vídeos Ainda vai ter alguns Ainda de Black Ops 2 E logo eu vou estar Mudando uma selecionada maior Uma modificada a mais No canal E trazendo algo Um pouquinho mais Mesclado pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do gameplay Um grande abraço A todos Um beijo do Lupa E Fui Deixa comigo Pelo senhores Essa foi clássica E aí E aí E aí Obrigado.